Fala galera do youtuber! Beleza? Play Games na Arca, mais um vídeo para vocês. Estamos de volta, estamos de volta aqui no submundo O Alex está no submundo para variar E a gente tem uma missão marcada para encontrar a Phoebe Eu acho que eu vou fazer essa missão agora Eu não ia fazer essa missão agora Porque está meio longe, né? Está meio longe Mas eu vou acabar fazendo isso aqui Porque eu sei que para aquele lado ali Eu tenho pouca coisa para fazer para aquele lado ali Tem algumas coisinhas para fazer Então eu vou acabar indo para lá mesmo Deixa eu ver o que é isso aqui primeiro Tem uma coisa no caminho aqui Vamos encontrando o que tem pelo caminho aí E daí a gente pode ir lá encontrar a Phoebe Tem um rio aqui Não tem nenhum barquinho para atravessar essa porcaria Legal, né Alex? Que bacana A gente está atravessando correndo Olha Tá, mas tem um lugar Por que é que o lugar está ali em cima, velho? Eu não sei que lugar é esse aqui não, galera Eu não lembro, tá? Eu não lembro de todos os locais Tem no submundo, né? Obviamente Tem alguma coisa estranha aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Será que é uma das revelações? Ah, está com cara de ser uma das revelações É uma caverna, ó Entranhas de Gaia Matar o capitão e sacar tesouro Ué, sai Não, não vou entrar aqui não Mas não vou entrar aqui não Porque aqui tem uma missão, se eu não me engano Não vai não Não vai dar para entrar aqui não, galera Pera aí Vamos ir nesse próximo aqui Vamos ir de um em um, né? Vamos ir de um em um aí A gente vai encontrar os locais Vamos descobrindo tudo Para cá eu vou vim depois, tá? Então eu vou vim para esse lado aqui primeiro Para... Para encontrar a Fiby ali e tal Ó, tem mais um ponto ali Vamos para o próximo ponto, né? A gente vai procurar o que a gente vai fazer aí, né? Ah, ó, o que eu encontrei aqui, ó? Tem aqueles vagabundos ali, ó Para matar Tem uns otários aí Para matar, ó Mais um lugarzinho perigoso aí Tem uma coisa para não ser visto, né? Para variar Vamos marcar esses balandos e tudo Tá, tem uma finda ali Tem um cara... Ih, rapaz Tem um monte de cara aqui me matar, mano Porra Porra Tá Pera aí Mais uma coisa ali, não tem? Agora é só uma finda ali Tá, pelo menos tem um cara de costas ali, ó Vocês estão ficando de costas, é isso mesmo? Mas assim precisa ser facilita demais, né? Preciso me esconder se não quiser lutar É, você sempre precisa se esconder, né, Alex? Normal, né? Ah, estou me chamando de 1 e 1 aqui para o matinho Porque eu acho que fica melhor, né? Os caras vão vir tudo para cá, é isso mesmo? Vão vir todo mundo para cá? Ah, tem só aquele ali ainda Fica maluco Fica olhado, hein? É, esse aqui é o último dessa fenda, né, galera? Pronto Pronto Mais uma finalidade para você lado É isso aí Show de bola Tá Tem mais um tesouro Mais um ostraco Mais uns caras para matar, tá? Os caras estão do lado de lá, ó Então vai ser de boas, né? Deixa eu passar por aqui Eu consigo passar por aqui antes do cara me ver? O cara não me viu? Tá, show Deixa eu vir aqui pegar esse ostraco aqui, ó Força do Tormento Tá O cara não está me vendo, né? Espera aí Faz o seguinte Deixa eu voltar aqui para essa cordinha Vamos subir ali em cima, nesse pilar A gente pode parar lá em cima, lá, ó Direto na fenda lá Nossa, os corpos dos maluco aqui, ó Alex, sobe, sobe Alex não vai subir no pilar, né? Não vai, né, Alex? Tá bom, Alex Não tem problema, não Eu sabia que não ia, Alex Que novidade, né? Não faz porra nenhuma, Alex Vou te falar um negócio Ai, ai, tá Aqui tu vai subir, né, ô imundice Isso, pelo menos isso, né? Não consegui subir aqui É sacanagem, né, Alex Corra Vamos lá Os caras estão tudo lá em cima, lá, ó Aqui ninguém vai ver o Alex, né? Imaginei que não Parece que aquele cara ali está meio próximo, tá, não? Ah, vou mandar esse cara aqui embaixo primeiro, né? Fazendo outro otário aí Vamos subir pelo matinho aqui, ó Aquele cara provavelmente vai vir pra cá Ou não, né? Ele vai vir pro outro lado Tá, vou achar a atenção desse malandro primeiro Mais três caras só, ó, tá de boas, galera, tá de boas Ah, aquele cara lá não viu Aquele cara ali não viu Tá bom Eu tô sem barra nenhuma de estamina, né? Vixe, uma barrinha ali A gente massacra o último, é isso mesmo? É isso aí, ó Pronto Vamos ver se mais não afenda É de boas, né, galera? É de boas Eu tenho vários pontos pra pegar aí Deixa eu só pegar o último baú Podemos continuar, ver se a gente encontra a fibra aqui na frente Tá, concluímos tudo Um monte de corpo aí, um monte... Os caras tudo, tudo mutilado, velho Caraca É aqui É, eu sei que é aqui, cara Tô sabendo, cara, não é novidade pra mim, não Deixa eu atirar na árvore Deixa eu atirar na árvore primeiro Quatro pontos pra distribuir, né? Que eu não distribui no vídeo passado, né, galera Esqueci Ó Vai aumentar bastante o valor de personato crítico 9% Caramba Tá bom, né? Tá bom, tá ruim não Aqui a gente vai encontrar mais um acampamento aí dos vagabundo, né? Tem fina do Tarko que a gente vai destruir Vai dar pra ganhar mais dois pontinhos aí de boas, provavelmente, né? Ó, tem mais duas finas do Tarko, sei lá Tem mais um cara lá, ó Tá, tem uma senda do Tarko ali e tem outra aqui, né? Cadê os tesouros? Tem um tesouro ali Ah, outra lá em cima Tá, tem que matar esses caras aí primeiro, né, galera? Porque senão a gente não A gente não consegue chegar lá, né? Imagino eu Subir por aqui pelas ruínas aqui Pra esses vagabundos não me ver, né? Se eles voltar me ver entrando na fenda ali vai dar probleminhas Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na fenda Até aí eu chamo a atenção deles aqui no matinho, ó Ah, tem outro otário ali Aquele ali não é dessa fenda? Caraca, véi Olha que bosta Que cara ali não é, galera O outro cara da fenda do outro lado lá, ó Putz, mano Olha isso, que loucura Tá, tem esse otário aqui, ó Esse aqui deve matar aqui por cima, quer ver? Ó, ó Sabia Sabia, sabia Tem que matar mais um cara que tá lá do outro lado É isso Tem aquele cara lá E tem o cara que tá lá em cima, ó Porra, sacanagem, hein, jogo Sacanagem, o cara tinha que tá aqui embaixo, véi Não lá em cima, né? Beleza, eu peguei o cara por aqui, ó Talvez vai dar certo o que eu tô fazendo Não sei, mas vamos ver, né? Os caras estão todos um longe do outro Um pouquinho mais de boas, né, galera Ninguém viu eu fazendo isso aqui, né? Ninguém viu eu fazendo isso aqui Olha que belezura Ninguém percebeu Tá, eu vou subir por ali e matar aquele cara que tá lá É isso mesmo? Ninguém vai ver eu fazendo isso? Caraca, ninguém viu passando aqui, véi Aquele cara lá viu, mas ele ficou lá paradão Olha que idiota Ficou paradão ali Ficou paradão Ficou paradão Tá bom, tio Tá paradão aí, né? Beleza, então Vai tomar de surprise, ó Vai tomar de surprise Tô nem aí Ninguém mandou ser burro, né? Pronto Pronto Deixa eu pegar esse balucar ali Depois eu posso usar essa árvore pra subir lá em cima lá e pegar o cara, né? Até agora tá de boas, né, galera? É agora tudo de boaça Deixa eu ver se eu posso usar essa árvore É o que eu tô pensando Não, não deu certo não O Alex desceu porque o Alex é burrão, né? Deu muito certo não Mas agora eu vou pegar esse cara aqui, ó Toda a gente tem que usar o especial, véi Caraca Toda a gente tem que usar o critico Eu não gosto disso, galera Na moral O Alex não grita não, cara Vou matar os malucos primeiro Matar os malucos primeiro Matar os malucos primeiro Pronto Todo mundo morreu Só pegar o baú ali E acabou, né? Cadê a Phoebe? Phoebe? Ih, rapaz A Phoebe não tá aqui, não É, onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Acorda, Arya O ciclo amistíssimo Professor Teoria Me diga, o que fizeram com a Phoebe? Ah, vagabunda Por que ela tá aqui pra me atacar? Vem cá, vem P started Olhe que eu paro, véi O vagabunda Só ver aqui pra me atacar, vem cá, vem Aaah, que bosta, véi Vem cá Vem cá, vem Que mentira, mano Caraca, o cara me acertou no jeito muito mentiroso Tá, tragam aquela garota Aquela menina cefaloniana e o amigo Místius dela estão aqui Hora de uma reunião de família Encontre, né? Tragam para os temenos antigos Se não podemos pegar o Místius Então deixaremos que o Místius venha até nós Ih, rapaz, os malucos estão esperando ali, ó Tá, é logo ali na frente, galera Então tá de boa Vamos lá encontrar a Fib Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui próximo Aqui embaixo tem um maluco para matar, não tem? Vamos lá encontrar aquele maluco lá Antes da gente seguir lá para encontrar o tratante Eu sei que é o tratante que está ali, né? Eu consigo entrar ali naquele lugar aí? Eu acho que eu consigo, ó Eu vou encontrar o... O Perseu, o matador da Górgona Vamos enfrentar o Perseu Será que dá para entrar aqui de boa? Pô, não tem nenhuma fenda do Tartar, não, né? Quer dizer, não é fenda do Tartar aqui, é véu, né? Não tem não Ó, vamos encontrar o Perseu aqui, ó De costa? De escóstia? Vamos pegar ele de escóstia, ó Não vai adiantar muito? Caraca, eu quase matei ele, véi Derrotei o Perseu, mano Eu derrotei o cara de boa E ser merecida É, já foi derrotado já, cara Lamento de dizer Caraca, eu quase derrotei no ataque crítico, galera Juntos viram? Perseu, nós somos aliados E preciso da sua ajuda Vá para os portões e proteja esse lugar É, o Perseu virou meu aliado, galera Vamos ver o que eu vou ganhar do Perseu Foi de boaça, véi Foi de boaça Ah, eu não vou ler o bilhete dele, não? Gorgon é uma adiçoada Ganhou uma espadinha nova, ó Intoxicação aplicada a inimigos próximos Foi isso que eu ganhei, né? Ó, intoxicação aplicada a inimigos próximos Legal, interessante, véi Deixa eu ver isso aqui Essa aqui tá dando um assassinato crítico Né? Né? Eu prefiro um assassinato crítico Porque como eu gosto de assassinar todo mundo Vou deixar assim, né? Vou pegar um bilhete do malandro ali Mas não vou ler o bilhete, não Porque é coisa demais pra ver, véi Coi demais Tem coisa demais aqui Deixa eu botar minhas habilidades aqui Distribuir minhas habilidades de assassinato Vocês viram que eu tô todo o dia do que eu dei, galera? Eu quase matei o cara direto ali, vocês viram? Se eu tivesse mais os dois pontinhos Que eu tinha pegado ali Provavelmente eu teria matado de primeira, mano Vamos ver Aquiles eu encontrei também Perseu foi derrotado Caraca, onde é que eu fui? Como é que eu encontrei o Aquiles, véi? Nem sei Ah, acho que eu encontrei o... Eu derrotei o Perseu E eu encontrei o Aquiles, né? Provavelmente foi isso que aconteceu Tá, mas a missão que eu tenho que estar ali A gente vai usar as armas de Hermes E fazer viagem rápida aqui Daí a gente pode... A gente pode ir lá encontrar o... Encontrar o... Encontrar o Tatratante O Tatratante O Tatratante Tem uns caras petrificados aqui, ó Caraca, mano Tá, aqui tem uma coisa interessante Nessas asas de Hermes, galera Que nos quatro... Nos quatro cantos do... Do... Do submundo A gente vai ter esses... Essas pontas aqui, ó Que tem essa espécie de portão Que é onde vão ficar os quatro guardiões, tá? Que a gente for derrotando Eles vão ficando cada um no lugar Portão do Matador Não sei se o... Não sei se o Perseu vai aparecer aqui Mas vamos ver Quando a gente derrota os guardiões Os quatro guardiões não param nos portões A gente pode encontrar eles aqui É muito interessante Dá pra ver os caras nos portões mesmo Deixa eu ver se eu encontro Se é aqui que tá o Perseu Acho que não, velho Ó, tem que sincronizar o local Será que tá aqui embaixo? Deixa eu ver Tá aqui, ó O Perseu tá aqui, ó Aí, Perseu Tá de boas aí, cara Caraca, que da hora, hein A gente encontrou o Perseu E derrotou ele, galera Da hora A batalha nem... Nem chega dentro de dificuldade, né Porque... Já deu um assassinato do maluco Olhei, o cara quase morreu de primeira, velho Caramba, que absurdo Por isso que a gente tem que aumentar O assassinato bastante, né, galera É sempre bom Eu falei pra vocês, né Eu falo várias vezes isso Aumenta as habilidades do assassinato Que bom, vale a pena Aí, ó Agora vocês estão vendo O cara que era pra ser um chefe aí Quase morreu de um poaço Vou fazer o ponto de viagem rápido aqui Olha que lugarzinho tenebroso, velho Olha isso, galera Olha os muros ali do submundo Olha que loucura Tá, se eu não me engano Se eu não me engano Aqui próximo também Já tem um... Tem um lugar que tem um ostraco, velho Eu vou fazer isso aí agora Deixa eu ver se tem um lugar próximo aqui Acho que é próximo aqui, mano Tem uma cratera, se eu não me engano Deixa eu ver se eu encontro Com a minha águia aqui Ali, ó É bem naquele buraco ali Antes da gente ir lá encontrar o tratante Vamos encontrar mais um ostraco Deixa eu ver se é isso que eu tô pensando Deixa eu dar uma olhada no meu inventário Já vou mostrar pra vocês mais um ostraco Olha que belezura Beleza, belezura Tem um que eu peguei Não é esse aqui que eu peguei? Ah, peguei o vapor Não é esse aqui não É esse aqui, se eu não me engano Ok, modulare a gente ir ao norte Deixa nada além de uma cratera vazia Agora aguardo nos restos queimados Exatamente, o cara tá dentro... O ostraco tá dentro da cratera Essa cratera que tá logo ali, ó E o vilarejo queimado que ele falou É aquele vilarejo que a gente passou ali agora há pouco, galera Olha que coisa Como vocês veem que os ostracos não falam besteira, né Todos eles dão uma localização exata onde é que estão É só a gente prestar um pouco de atenção Que a gente encontra Ó, olha só Não é um buraco no meio do vilarejo Exatamente isso, véi É um buraco no meio do vilarejo Acabei aqui, ó Ó, imitador ruim Exatamente Encontrei mais um ostraco aí De boaça De boaça Agora vamos lá Vamos lá encontrar o... Preciso ficar nas sombras Encontrar o tratante vagabundo, né? A gente vai matar o tratante? Acho que a gente vai matar o tratante, véi De novo De novo, galera Tá, isso se eu conseguir passar por ali, né? Não tem véu ali não, né? Acho que não Ó, é uma caverna Deixa eu usar o... O Icarus aqui Vai ser o Marcos malandro Não tá marcando nada, véi Marca um baú só Ih, tem fenda do Tartar Ih, vai dar probleminha Tô vendo, vai dar probleminha Se tem fenda do Tartar É problema, né, galera? Tá, a gente tem que ir pra lá primeiro, né? Eu acho Eu estou na água, véi Ai, Alex Que estresse, Alex É pra subir aqui, seu retardado Alexio Sobe isso aí, cara Pelo amor de Deus, Alexio Tá aqui o negócio, ó, cara Corra, véi Que dificuldade, mano Cara, é só ter seguido até no último pilar Que ia dar certo, né? Eu também fiz cagada ali Faz azar Pelo menos a gente conseguiu, né? Ah, temos uns malandro aqui Cadê a fenda? Ah, a fenda tá ali, ó Ih, vai dar uma ruim Tá, o cara vai virar de costa O cara tá de frente, não tá, não? Não, o cara tá de costa, véi Tá, só três balancos pra eu matar E esse aqui tá de costa, não tá? Pronto, primeiro já foi Como que eu vou pegar aquele cara ali, véi Tudo bem tarde, cara? Foi meio tarde pra tu perceber que eu tava aqui, né? Se ferrou, seu otário Agora é só matar esse cara aqui, ó O cara não morreu, véi Agora morreu Agora morreu Otário Tá Tem algum balcão aqui? Acho que não, né? Tem uns negocinho pra pegar Mas tá de boas Ué, é do outro lado da parede? Ah, tá aqui, ó Ah Tá, eu tenho que ir pra lá, né? Deixa eu ver Tá, tem mais um negócio aqui Pera aí, galera Vou pegar esses bagulho aqui Que nem eu falei pra vocês, galera Tem que pegar tudo, né? Perder um pouquinho de tempo aqui Vou pegar umas moedinhas aí Fazer uma grana de boas, né? Não é muita coisa? Não é muita coisa Mas qualquer trocadinho já ajuda, né? Provavelmente esse vídeo aqui Vai ficar um pouco maior do que deveria Provavelmente Provavelmente Porque a gente tem que encontrar o tratante Tem que fazer umas coisinhas doidas aí Tá, por que que tá Tá marcando com ele pra lá Mas o caminho é pra cá? Ué, sai Ué, sai Ué, sai Vai acabar um do tratante aqui, ó Graças a Deus que eu matei os dois Ninguém percebeu nada Porra Ué Ué Se tem aqui, não tem ninguém pra cuidar Tá Tá, tem um baú aonde? Na parte de cima? Aqui, ó Eu não tava enxergando aquele baú ali, velho Caraca Alex, tem que pegar todos os itens antes de pegar o principal, né Alex? Porra, Alex Tá de brincadeira Tá, aqui vai ter outra fenda do Tartar, obviamente Ih, a fenda tá lá do outro lado Olha a merda A fenda tá lá do outro lado Tá, deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Se ninguém perceber É sério que não tem ninguém pra vijar a fenda ali? Ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Entrei na fenda do Tartar, ninguém viu Ninguém viu Tão os três malandros pra matar ali Ninguém percebeu, né? Tá bom Vamos esperar os caras passarem por aí Mais uma vez, eu sei de boas, o AX O AX, né? Tudo eu acho, galera Eu nunca sei de nada O cara não vai conversar com o outro ali agora, né? Ah, vocês estão de zoeira com a minha cara Não é impossível Não sei se eu não tô tarde Puta merda Tá, quando foi a escada e o cara subiu Final de tudo Ah, foi essa aqui, ó Tem que subir ali Até o cara tá em cima primeiro, né? Nossa, eu matei o cara de primeira, velho Caraca Olha que ele otário vai vir pra cá, né? Olha que otário, mano O cara é muito vagabundo, velho Toma essa, seu otário É o outro lá vai vir também Olha que merda, velho Toda vez que eu mato um cara aqui em cima Os caras vêm também Caraca, mano Que coisa mais louca, velho Toda vez, galera Se a gente estiver num lugar assim Que estiver escondido num ponto Matar um cara O outro vai lá E vai substituir o cara que a gente matou Pra morrer também Eu vou matar os três caras aqui, ó No mesmo lugar Praticamente no mesmo ponto Eu matei os três Que ridículo, velho Ah, tem uns baú, uns baú não Uns que tem que pegar ali embaixo, né? Vou pegar os idénzinhos ali Depois a gente pode ir embora Mais três aqui Cadê o outro baú? Tá lá do lado, será? O que foi com o Alex Fala tudo mesmo, velho? Fala tudo errado mesmo Tá aqui o meliante, né? Ah, o baúzido tá ali, ó O baúzido tá ali, ó O local de exploração Tá, concluindo o local Falta de boas, né? Ah, não tem nada Ah, ali tem aquelas porcaria Aquelas esferas, né? Isso, vem cá olhar, vem Ah, vai vir todo mundo No mesmo lugar? Os caras não vieram aqui Olhar o Alex Escondido no matinho aqui? Ah, vocês são muito burros mesmo, né? Caraca, muita burrice, velho Isso é muita burrice, mano Ah, não vou achar o Alex aqui, velho Caraca, os caras estão de brincadeira Ah, vai vir um olhar Lembro de todos os rostos daqui Todos trabalhavam para um ciclone Vem cá, vem Vão matar todo mundo Essa porcaria Não, vocês não vão, não Vocês não vão ficar de putaria comigo, não Tá achando o que? Vocês acham mesmo que eles vão matar? Vocês? Vocês, seus vermezinhos Tem um puta tirando flecha de mim lá de cima Cadê o arrombado atirando flecha? Vem tirar flecha aqui Vem cá, vem Seu merda, tá pensando o que? Talvez tenha visto aqui Tá, tem prisioneiro, ele falou, né? Tá bom Mas galera, eu acho que vou terminar o vídeo por aqui Não vai dar mais tempo, não Deixa eu ver Tem um caminho pra lá também, ó Tá, eu tenho que descer ali embaixo, né? Mas eu vou terminar o vídeo aqui Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falouz E... Can't go Tchau 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 Tchau